Tudo pronto? A atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, vai se atrasando, tirando o Face e também Kenny Lee. Tomando a ponta, Jornada Galileu vai fugindo um corpo inteiro, Paulo Faita em segundo, Leblon Time em terceiro, em quarto, King 5, em quinto, atua LaserJet, um cruzão da seta dos 800, Jornada Galileu tem a ponta, um corpo inteiro, Paulo Faita em segundo, Leblon Time lá por fora, em terceiro, por dentro, King 5, em quarto, Simeone, em quinto, LaserJet, em sexto, afastada, Kenny Lee na sétima colocação e último, tirando o Face. Já vão se aproximando da curva de chegada, a ponteira, Jornada Galileu, um corpo, meio corpo, Paulo Faita em segundo, Leblon Time, se apresenta em terceiro, em quarto, King 5, em quinto, Simeone. Contorno na curva de chegada, entram pela reda final, Jornada Galileu, meio corpo, Paulo Faita, em curta, por fora, em terceiro, Leblon Time, em quarto, Simeone, em quinto, LaserJet, procura uma passagem, King 5, Leblon Time, pisaram os 400 do vencedor, avança Leblon Time, lá vem o Simeone, o Paulo Faita dominou, mas não tirou, e o Simeone, aqui por fora, vai dominando, tá livrando cabeça, pescoço, levantagem, Paulo Faita em segundo, na ponta, Simeone, um corpo inteiro de luz, vantagem, Alô Fierro, Simeone é o ponteiro, hein? Com boa folga, 2 e 3, a luta é pela segunda, firme e fácil, Simeone, cruza uma faixa final, segundo, King 5, depois Paulo Faita, Leblon Time, Jornada Galileu, Keneli, LaserJet, até tirando o Face.